Oi! Como eu falei no último vídeo, eu vou começar a fazer um vestido infantil. Então a partir deste vídeo, não sei quantos vídeos ficarão no total, mas eu espero fazer em dois ou no máximo três, pra não ficar super longo. E vou tentar ser mais contida, porque às vezes eu fico falando muitas coisas. E eu sei que muita gente gosta das informações que eu passo e tal, mas também sei que pra uma ou pra outra a pessoa fica cansativa, então eu quero um vídeo mais objetivo, assim. Antes de começar a gravar o vídeo, eu quero falar umas coisas. A primeira é que já começou o desafio no Instagram, o desafio fotográfico. Tá super legal, hoje as meninas se apresentaram, contaram o que fazem, etc. E quem quiser participar e tá sabendo agora, ou tá vendo agora, não tem problema começar depois. É só ir postando as fotos e contando um pouco das histórias, das inspirações, etc. Ele é super aberto, não fica preso a regras porque já começou, porque já postaram, etc. É livre, é só ir postando e se divertindo. É, a gente tá, estamos conhecendo um monte de gente de vários lugares do Brasil, tá sendo super bacana. Eu tô adorando, tá sendo muito legal mesmo. Então, quem quiser participar, se quiser, entra no meu Instagram, é penderlinekazam. Lá tem dois posts contando, no meu blog também tem, eu vou deixar o link aqui embaixo. É só um desafio fotográfico sobre costura ou artesanato no geral. Pra qualquer pessoa que faz qualquer artesanato, é válido participar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que vocês perguntaram no vídeo anterior sobre o manequim que tá aqui ao lado. Antigamente tava um azul que tá ali do outro lado. É... E vocês pediram pra eu ensinar a fazer o manequim. Primeira coisa, eu não fiz esse manequim, eu ganhei ele de presente do meu marido. E é um manequim... Eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque na verdade eu gravei o vídeo e eu não gostei muito e deletei. Eu vivo fazendo isso. Mas ele é aqueles manequins que aumentam o tamanho. Então, você coloca mais ou menos na sua proporção do corpo e usa o manequim. Só que eu ganhei ele e a gente comprou ele usado. Então, ele tava meio sujinho e aí eu fiz a capa. E aí eu gravei forrando o manequim pra mostrar pra vocês. Só que no final do vídeo, enfim, eu não gostei muito e eu acabei jogando fora. Só que eu também não gostei muito da capa. Eu vou fazer lá novamente e aí eu mostro o manequim como é que ele é. E mostro também forrando. Essa técnica não é difícil, na verdade. E ela vale pra quem quer fazer um manequim decorativo também, sabe? É, às vezes você olha na farm ou em alguma loja assim que tem aqueles manequins pra decoração. Que tem umas estampas bem bonitas. É uma forma simples de fazer um parecido. Então, eu prometo que eu vou gravar um vídeo mostrando. E aí eu mostro como que é um manequim sem nenhuma capa. Um manequim cru. E aí eu gravo, tá? E coloco aqui no canal em breve. Mas eu tô fazendo esse vestido agora. Isso aqui é só a modelagem. Eu fiz a modelagem. Esse é o primeiro piloto. Quem me segue no Snapchat acompanha um pouquinho das coisas que eu faço. E depois eu vou fazer um post no blog. Aliás, no blog tem vários posts novos. Eu sempre posto, pelo menos duas ou três vezes por semana, algo sobre costura. Ou o que eu vi, ou o que eu fiz, ou o que aconteceu e tal. Então, eu vou deixar o link aqui do blog também, aqui embaixo, pra quem não conhece. E a última coisa que eu vou falar, porque vocês sempre perguntam, é sobre a roupa que eu tô usando. Eu acho super engraçada as perguntas, porque eu sei que o canal é sobre costura. E eu sei que atualmente eu faço tudo o que eu visto, mas eu tenho muita roupa antiga ainda. Então, geralmente vocês perguntam se esse vestido foi o que eu fiz, se a blusa foi o que eu fiz, etc. Não, esse vestido é super antigo. É bem antigo mesmo, deve ter uns três, quatro... Não, não é tão antigo. Vai, tem uns três, quatro anos que eu tenho ele. Não foi o que eu fiz, é uma gracinha. Mas daqui a pouco vai estar todo amassado, porque ele é de linho. E linho, por mais que seja maravilhoso, ele amassa mesmo, né? Então eu vou sentar pra costurar e ele vai ficar todo amassado. Mas eu adoro ele. E é só um vestido tubinho, não tem muito segredo. Ele só tem os recortes todos. Depois eu vou ver se eu faço alguma coisa parecida com esse vestido, sei lá, não sei, pra compartilhar aqui no canal. Bom, volta. Viu como eu falo muito? Deixa eu voltar. Hoje eu vou começar a fazer um vestido infantil. Um vestido super simples, super fofo. O molde dele tá na revista Burda desse mês de fevereiro. Como eu já comentei no vídeo anterior, eu moro na Nova Zelândia e aqui a revista que eu tenho é austríaca, então a capa é diferente. Aliás, eu pego as revistas na biblioteca e eu já entreguei. Mas eu vou colocar aqui na tela a capa da revista do Brasil e também vou colocar a foto do vestido que eu vou fazer. Então o vestido é esse daqui. Ele é um vestido básico, não tem muita dificuldade pra costura, assim, ele é um vestido simples de fazer. E ele é fofinho. Eu vou fazer pra uma criança de 2 pra 3 anos, mas eu tô usando o menor tamanho que tem disponível na revista e eu tô achando que ele tá meio grande até. Então eu acho que ele vai de 4 a, não sei, uns 10 anos, mais ou menos. Mas ele é super simples, então pra esse tamanho de criança, esse molde vai servir, tá? Eu vou usar o algodão e eu já copiei o molde. Pra quem não viu como eu copiei o molde, que eu ensinei o passo a passo certinho, eu vou também deixar o link aqui embaixo no box de informações. Eu vou deixar o link com o passo a passo da cópia do molde. Assiste lá, é super simples, não é difícil. O molde desse vestido é facinho porque são, acho que 3 peças, manga, frente e costas. A saia é uma medida pra você cortar. Então eu já copiei o molde, agora eu vou cortá-lo, né? Vou colocar a câmera aqui na mesa e eu vou fazer o corte e vou começar a costurar. No final do vídeo eu vou mostrar as 3 peças que eu fiz. Porque eu fiz um roxinho, tô fazendo um verde estampado e vou fazer esse com essa estampa meio pink, meio vermelho. Cada um eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Talvez eu faça vídeos extras explicando como é que eu cheguei em cada resultado. Porque em um eu forrei, no outro eu vou colocar ao vivo, que eu ensinei também num outro vídeo. E eu não lembro o que eu vou fazer no terceiro. Cada um eu selecionei uma coisa. Bom, talvez eu faça vídeos extras além do da costura desse. Então vamos lá, eu vou começar a cortar o molde e vou começar a costurar a peça. E é isso, vamos acompanhar. Obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Vamos lá. Então aqui tá o molde das costas, que a gente tem que cortar duas vezes. Da frente, que eu corto uma vez na dobra. E a manga, que são cortadas duas vezes. Fique atento que a curvatura da manga é um pouquinho diferente de cada lado. Por isso que sempre tem essa marcação, que é a marcação de encaixe de costura. Eu vou fazer o corto dos tecidos e depois que eu cortar tudo eu mostro a diferença da manga pra vocês. Olha o que eu expliquei da manga. Esse molde, ele tá assim, certo? Ele é isso. Só que se eu virar ao contrário, as curvas mudam, olha. Tá vendo aqui? A curva muda, desse outro lado também fica diferente. Então a gente tem sempre que respeitar a direção da manga e essa marquinha. No caso, é necessário fazer um pique aqui e do outro lado que é o encaixe da manga na parte da frente. Então eu acabei de cortar todas as peças. Eu acabei de cortar todas e vou começar a costura. Quanto à saia, a revista sugere que a gente corte dois retângulos de 59cm de largura por 44cm de altura. É um retângulo simples só pra fazer a saia. Então não tem molde. Eu vou começar a costura agora. Então eu terminei de cortar os tecidos. Vou fazê-lo mais próximo do que tava mostrando na revista. Porque eu sempre quero mudar as coisas e deixá-las com um acabamento um pouquinho diferente. Ou um acabamento mais refinadinho. Mas esse eu vou fazer igualzinho porque é o básico. Então a revista sugere que coloque viés na gola e na manguinha. E nas costas era um botão simples. Então eu vou tentar fazer o mais próximo da revista. Provavelmente eu vou colocar viés em outras partes da costura pra também deixar o acabamento mais bonitinho. Vou trabalhar com linha de algodão também, linha comum, no ponto 2,5. Quanto mais fino for o tecido que você estiver trabalhando, menor tem que ser o ponto pra não franzir, pra não estragar o tecido. E também sempre trabalha com uma agulha fininha. Caso esteja usando, sei lá, um veludo, um tecido mais grosso, aí você parte pra uma agulha um pouquinho mais grossa. Tipo uma 12 ou 14. Nesse caso, que eu tô com o tecido fininho, vou trabalhar com a agulha 9, tá? Então, vou começar a costurar. Então eu tenho aqui frente e costas. A primeira coisa que eu vou fazer é dar alguns acabamentos pra deixar a peça pronta pra costura. Então, por exemplo, eu vou fazer uma costura aqui em cima, no ombro e na lateral. Essa costura pode ser o zig-zag ou o overlock. É só um acabamento no ombro e nas laterais. O mesmo vai se repetir pras costas. Nas costas eu vou fazer o zig-zag ou o overlock em cima, nas laterais também. Aqui no meio, que é o fecho, eu vou colocar um viés. Então, eu não vou fazer nada no momento e nem nas cavas. Aqui é a minha frente. Eu vou colocar as costas, uma em cada direção da outra. E aí, eu vou costurar aqui em cima em um centímetro. Então, uma costura simples, com retrocesso no começo e no final, de um centímetro. Eu já costurei em cima. Então, eu fiz aqui com a linha vermelha pra facilitar a visualização. E agora, eu vou passar isso aqui no ferro pra abrir as costuras. O primeiro passo da manga é fazer um franzido bem aqui em cima no topo, pra gente dar o encaixe correto na peça. Então, é um franzido bem levinho, que a gente costuma fazer com um ponto mais largo na máquina. Depois que eu terminei o embebimento, que é esse pequeno franzido na cabeça da manga, eu costumo alfinetá-la direto na blusa. Então, antes eu passei pra deixar a costura aberta e agora eu vou alfinetar. Lembra que lá no molde eu mostrei que tinha uma marca de encaixe, um piquezinho? Tem que colocar marca com marca, né? Ou seja, frente da manga com a frente do vestido, pra que ela não fique torta. Então, fique atenta pra aquela marcação. Encaixe direitinho e depois você alfineta. Se for necessário, solta um pouco o franzido, caso a gente tenha franzido demais. Ou se tiver solto demais, aperta um pouquinho pra ele encaixar. Aí a manga fica bem bonitinha. Sempre que eu encaixo uma manga, eu procuro manter esse embebimento, geralmente do meio, assim, da frente pro meio, nunca muito pra trás. Porque, não, não nunca pra trás, você pode colocar pra trás. Mas se você deixar a parte da frente reta e a parte de trás curva é muito franzida, fica meio estranho. Então eu procuro deixar o franzido mais, assim, do meio pra frente, um pouquinho mais do que pra trás. Isso quando a manga é pouco franzida, porque tem mangas que são bufantes, ela é inteira franzida, então fica aquele franzido completo. Aí sim, você coloca em todo o comprimento. Mas quando é um franzidinho bem leve, só pra encaixar, eu procuro fazer sempre na parte da frente, pro meio, e aí eu vou soltando pras costas. Nunca concentra nas costas, porque fica meio esquisito. Mas assim, é só uma percepção, só. Porque às vezes a gente coloca mais atrás e também fica bom. Mas é só um jeito que eu tenho feito e percebido que fica mais bonito quando o franzidinho tá do meio pra frente, assim, fica mais delicadinho. Tá? Então eu vou alfinetar tudo e a costura sempre em um centímetro. Ah, uma coisa. Eu sempre vou posicionando o viés em cima da parte que vai ser costurado, deixo um pedacinho maior e corto. Em seguida eu já alfineto o viés na peça pra que eu saiba de onde ele é. Senão eu fico toda confusa. Tipo, esse pedaço é da gola ou é da manga? Etc. Então eu já deixo tudo alfinetado. Eu já cortei o da manga, o do encaixe da manga, o da barra, o das costas, que tá aqui alfinetado nas costas, e o da gola. Aí o que acontece? Eu vou colocar na gola e na manga o viés colorido. No caso eu vou trabalhar com o vinho. E nas partes internas eu vou deixar um branco. Na verdade é um creme, é um bem clarinho. E sempre eu vou costurar com a linha exatamente da cor do viés, porque ele fica mais bonitinho. E aí 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 Olha que bonitinho. Que tá ficando a parte de cima do vestido. então eu coloquei na gola e na manga o viés colorido que é pra dar um contraste mesmo e na emenda da manga e nas costas eu coloquei o branco o último que eu coloco é o das costas porque ele dá acabamento na parte de cima mas nada disso vai aparecer porque ele vai ficar dobradinho e aí no finalzinho quando eu terminar o vestido eu mostro eu vou até tentar colocar umas fotos de close aqui na tela então eu sempre faço o viés começando do lado avesso porque eu faço a primeira costura com o viés dobrado e aí com o viés aberto e aí eu dobro ele pro lado direito e pesponto porque como o pesponto é a última costura ela vai ficar por fora e aí você tem mais controle porque com o viés aberto você fica cuidando do tecido cuidando do viés e etc depois que ele já tá preso um lado eu vi ele pro lado de fora e só pesponto aí a costura fica mais bonitinha e é a que aparece porque caso a de baixo fique tortinha ela fica por dentro aí ninguém vai ver nada, entendeu? e aí a última coisa que eu fiz eu peguei a parte das costas cadê aqui? vou virar do avesso eu peguei a parte das costas marquei 8cm e costurei aqui pra fechar só que quando eu terminei de costurar eu comecei a achar que tava pequeno pra passar a cabeça de uma criança e reduzi 3, 2 ou 3cm então eu desmanchei um pedacinho e dei um retrocesso só pra marcar e ficou com as costas assim um pedaço aberto eu tô achando que o vídeo tá ficando muito longo então eu vou parar por aqui eu acho que eu vou conseguir terminar o vestido mesmo em dois vídeos mas quais que são os próximos passos? eu vou dar o acabamento daqui de cima e vou colocar o fecho que é onde vai entrar depois o botão e aí eu vou fechar a lateral vou dar o detalhe da cintura que eu vou colocar ao vivo e depois eu vou fazer a saia então eu vou terminar tudo isso no próximo vídeo e aí enquanto eu costurava eu fiquei pensando em várias coisas eu tô anotando porque eu acho que eu vou fazer um vídeo extra só contando algumas coisas e mostrando os outros modelos que eu estou fazendo também então vão ficar dois vídeos com o vestido com a construção do vestido e um vídeo extra com algumas outras informações tá? então eu vou parar esse vídeo por aqui obrigada por você que assistiu espero que esteja gostando se quiser fazer esse vestido o molde dele tá na revista Burda de Fevereiro no Brasil eu vou colocar a capa aqui em cima de novo pra vocês verem e é um vestido bastante simples qualquer pessoa até iniciante que tá aprendendo a fazer tendo paciência consegue porque não é um modelo difícil não tem muito recorte não tem muito detalhe não tem prega não tem nada então não dá pra fazer ele é bem simples então dá pra você fazer pra qualquer criança assim que já esteja grandinha e ter um vestido bonito tá? então é isso eu volto em breve e até mais inscreva-se no canal tchau 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 tchau